Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo Você quer voltar pra mim, meu bem não faz assim Não fique se escondendo Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo Você quer voltar pra mim, meu bem não faz assim Não fique se escondendo Aos pouquinho vou morrendo de tanto esperar por você E você não vem não E você não vem não E você não vem O forró já começou e eu sozinho dentro desse salão E você não vem não E você não vem não E você não vem Sei que não vou aguentar, não consigo viver Sem o teu amor, sem o teu querer Onde você quiser, me leve com você Só lhe peço, pare de fingir que não me vê Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo Você quer voltar pra mim, meu bem não faz assim Não fique se escondendo Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo Você quer voltar pra mim, meu bem não faz assim Não fique se escondendo Aos pouquinho vou morrendo de tanto esperar por você E você não vem não E você não vem não E você não vem não O forró já começou e eu sozinho dentro desse salão E você não vem não E você não vem não E você não vem Sei que não vou aguentar, não consigo viver Sem o teu amor, sem o teu querer Pra onde você quiser, me leve com você Só lhe peço, pare de fingir que não me vê Sei que não vou aguentar, não consigo viver Sem o teu amor, sem o teu querer Pra onde você quiser, me leve com você Mas só lhe peço, pare de fingir que não me vê Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo Você quer voltar pra mim, meu bem não faz assim Não fique se escondendo Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo Ela finge não me vê, mas sei que tá me vendo Você quer voltar pra mim, meu bem não faz assim Não fique se escondendo Não fique se escondendo Eita, puxada bonita A rocha, Tagino Essa é a puxada de pé de serra de Tagino, Gondino Meu mestre Dominguinhos É isso aí, meu irmão, tá bom demais Morena, morena do Juazeiro É isso aí, meu irmão, é isso aí É isso aí, meu irmão, tá bom demais É isso aí, meu irmão, tá bom demais Fugir da solidão Eu tão longe de você Por isso fiz essa canção Pensando que com ela, ai, ai Tocava seu coração Me sinto só Me sinto só Me sinto só Me sinto só Num tamanho de desespero Me sinto só Me sinto só Me sinto só Me sinto só Vou voltar pra te ver, moreninha Pra não morrer com essa dor Vou voltar pra te ver, moreninha Quero o seu amor Vou voltar pra te ver, moreninha Pra não morrer com essa dor Vou voltar pra te ver, moreninha E quero o seu amor Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira É, menina, essa morena não é brincadeira, não E aqui na Bahia É cada roxinha Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira O nosso amor é como o rio, seguindo na mesma direção Buscando o mar da vida e ai, fugir da solidão Eu tô longe de você, por isso fiz essa canção Pensando que com ela, ai, tocava seu coração Me sinto só, me sinto só, me sinto só Num tamanho desespero, me sinto só, me sinto só Me sinto só, morena do Juazeiro Vou voltar pra te ver, moreninha, pra não morrer com essa dor Vou voltar pra te ver, moreninha, e quero o seu amor Vou voltar pra te ver, moreninha, pra não morrer com essa dor Vou voltar pra te ver, moreninha, e quero o seu amor Morena, morena do Juazeiro, és o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro, és o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro, és o caminho, minha vida, a vida inteira Moreno, morenado, juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Ei, mestre Dominguinhos É, tá agindo, é só tu não Galeguin tá sofrendo, apaixonado demais Devagarinho com você, eu quero sim Dá uma volta no salão, eu quero sim No balancinho desse choque Meu amor, vai ser gostosa a emoção Devagarinho com você, eu quero sim Dá uma volta no salão, eu quero sim No balancinho desse choque Meu amor, vai ser gostosa a emoção Vou lhe mostrar como se dança lá no norte Lhe apertando e dando cheiro no cangote Com um cochiche e um fungado no ouvido Quero escutar teu gemido cada vez muito mais forte Hum, 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 cada vez muito mais forte Devagarinho com você, eu quero sim Dá uma volta no salão, eu quero sim No balancinho desse choque Meu amor, vai ser gostosa a emoção Devagarinho com você, eu quero sim Dá uma volta no salão, eu quero sim No balancinho desse choque Meu amor, vai ser gostosa a emoção Vou lhe mostrar como se dança lá no norte Lhe apertando e dando cheiro no cangote Com um cochiche e um fungado no ouvido Quero escutar teu gemido cada vez muito mais forte Hum, 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 cada vez É bom demais Chotezinho no pé da serra Ah, uma sanfoninha Aquele fungado Aquele cheirinho no cangote Ui, 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 minha sanquinha E o caba vai dançando com aquela caboca Ele gosta dela Vazio com vazio E só escutando o cheadinho da China Ela no salão Cada vez muito mais forte Hum, cada vez muito mais forte Hum, cada vez muito mais forte Hum, cada vez muito mais forte Nenê, você não gosta mais de mim Como isso pode acontecer Eu sei que tô assim Querendo carinho e seu bem querer Se você não olha mais pra mim Se você só vai se esconder É por isso que eu lhe digo Eu corro o perigo Sem seu bem querer Há quanto tempo venho amando Eu venho sonhando com o nosso viver Nosso cantinho no paraíso Nosso pé de serra Nosso pé no chão Lugar que tem amor Lugar que tem paixão Lugar que tem carinho Não tem jeito não Eu fiz nosso ranchinho Pra gente se amar Você sempre vai estar perto do meu coração Lugar que tem amor Lugar que tem paixão Lugar que tem carinho Não tem jeito não Eu fiz nosso ranchinho Pra gente se amar Você sempre vai estar perto do meu coração Ô Margareta Menezes Siga Lugar que tem amor E tem que ter uma flor Gira como você Tô aqui menino Tá gindo você um poeta Com esse carinho todo Tantas flores Tanto amor Claro que eu venho cantar com você Meu querido Nenê você não gosta mais de mim Como isso pode acontecer Eu sei que tô assim Querendo carinho E seu bem querer Se você não olha mais pra mim Se você só faz se esconder É por isso que eu lhe digo Eu corro o perigo Sem seu bem querer Há quanto tempo eu venho amando Eu venho sonhando com o nosso viver Nosso cantinho no paraíso Nosso pé de serra Nosso pé no chão Lugar que tem amor Lugar que tem paixão Lugar que tem carinho Não tem jeito não Eu fiz nosso ranchinho Pra gente se amar Você sempre vai estar perto do meu coração Lugar que tem amor Lugar que tem paixão Lugar que tem carinho Não tem jeito não Eu fiz nosso ranchinho Pra gente se amar Você sempre vai estar perto do meu coração Ei, Max Cantando choque desse jeito Vinha aqui ser uma nordestina retada Beijo no coração, meu querido Tardino Sucesso sempre Você quis meu coração E depois fugiu de mim Porque cruzou o meu caminho Só pra depois me deixar sofrer assim Hoje passo o dia inteiro Presa ao desespero sem poder fugir Só quem sofre de amor Só quem sofre de amor Como eu Sabe a dor que já senti Chove forte nos meus olhos Por isso vivo triste sem te ver Menina, quero teu sorriso Menina, preciso muito de você Pra mudar nosso destino E dar espaço pra paixão E dar espaço pra paixão Juntos no mesmo caminho Felizes como a canção Continua riado por ela Mas sei que ela vem aí pra mim Eu já lidei de tudo que podia Mas meu sofrimento não tem fim Vem pros meus braços Vem, deixa eu te amar O bom dessa vida Menina, brejeira É tudo que eu quero te dar É tudo que eu quero te dar É tudo que eu quero te dar Você quis meu coração E depois surgiu de mim Porque cruzou o meu caminho Só pra depois me deixar Sofrer assim Hoje passo o dia inteiro Presa ao desespero sem poder fugir Só quem sofre de amor Como eu Sabe a dor que já senti Chove forte nos meus olhos Por isso vivo triste sem te ver Menina, quero teu sorriso Menina, preciso muito de você Pra mudar nosso destino E dar espaço pra paixão Juntos no mesmo caminho Felizes como a canção Continua riado por ela Mas sei que ela vem aí pra mim Eu já lidei de tudo que podia Mas meu sofrimento Mas meu sofrimento não tem fim Vem pros meus braços Vem, deixa eu te amar O bom dessa vida Menina, brejeira É tudo que eu quero te dar 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 Eita, chote velho machucador, velho machucador Que tanta coisa vai lembrar, vai Ela aí dançando e eu sentindo o cheiro dela Tanto que eu quero andar direito Mas meu velho peito não quer parar de doer Ou eu danço esse chote Com ela um chote e eu morro eu Ou eu danço esse chote Com ela um chote, ou eu morro de doer Ela vez em quando me faz apanhação Mas eu gosto dela e amoleço o coração Sei que vou morrer de amor Amigo toca o chote, velho amigo tocador Quando eu começar a chotear Eita, aí ninguém vai mais me segurar Quando eu começar a chotear Eita, aí ninguém vai mais me segurar Eita, chote velho machucador, velho machucador Que tanta coisa vai lembrar, vai Ela aí dançando e eu sentindo o cheiro dela Tanto que eu quero andar direito Mas meu velho peito não quer parar de doer Ou eu danço esse chote Com ela um chote E hoje eu morro eu Ou eu danço esse chote Com ela um chote, ou eu morro de doer Ela vez em quando me faz apanhação Mas eu gosto dela e amoleço o coração Sei que vou morrer de amor Amigo toca o chote, velho amigo tocador Quando eu começar a chotear Eita, aí ninguém vai mais me segurar Quando eu começar a chotear Eita, aí ninguém vai mais me segurar Ah, não segura mesmo não Forrozeiro que é forrozeiro Quando começa a chotear Hum, hein ninguém vai mais me segurar Eita, aí ninguém vai mais me segurar Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Eu faço tudo que você quiser, meu bem Eu faço tudo que você gostar Faço o que posso e o que não posso Só pra te ver feliz, pra não te ver chorar Meus olhos vão de te guiar no escuro Te dou carinho, te dou prazer É que você já faz parte da minha vida E eu não consigo ficar longe de você Tu és o lume que ilumina o meu caminho E eu faço tudo pra você não me esquecer Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Chora pirrita Chora pirrita Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Eu faço tudo que você quiser, meu bem Eu faço tudo que você gostar Faço o que posso e o que não posso Só pra te ver feliz, pra não te ver chorar Meus olhosão de te guiar no escuro Te dou carinho, te dou prazer É que você já faz parte da minha vida E eu não consigo ficar longe de você Tu és o lume que ilumina o meu caminho E eu faço tudo pra você não me esquecer Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando, não quero ver você sofrendo Só quero ouvir tu me dizendo que tá me querendo Sempre que eu te vejo, aumenta meu desejo Mas você é tão indiferente Porque essa paixão maltrata a gente Sempre que eu te vejo, aumenta meu desejo Mas você é tão indiferente Porque essa paixão maltrata a gente Há quem diga que o amor é do que dói sem doer Me dá vontade de lembrar e me dá vontade de esquecer Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer Só sei que não posso aguentar e quero tá pertinho de você Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não Sempre que eu te vejo, aumenta meu desejo Mas você é tão indiferente Porque essa paixão maltrata a gente Sempre que eu te vejo, aumenta meu desejo Mas você é tão indiferente Mas você é tão indiferente Ai, 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 ai Porque essa paixão maltrata a gente Há quem diga que o amor é do que dói sem doer Me dá vontade de lembrar e me dá vontade de esquecer Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer Só sei que não posso aguentar e quero tá pertinho de você Só sei que não posso aguentar e quero tá pertinho de você Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não Eu tô querendo embalançar o seu coração Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não Eu tô querendo embalançar o seu coração Sozinho não aguento ficar, não aguento não Eu tô querendo embalançar o seu coração Sozinho não aguento ficar, eu não aguento não Eu tô querendo embalançar o seu coração No meu pé de serra Vê ela passar, mas ela não vem E eu fico esperando, sozinho matutando Aguardando pro meu bem E toda quinta-feira ela tem arrasta-pé Vixe quanta mulher e quanta brincadeira Vai amanhecendo o dia e eu fico esperando Sozinho matutando, mas não vem quem eu queria Oh tanta malvadeza, faça isso comigo, meu Se tem tanta certeza, quer ter o meu coração Na outra quinta-feira, passe logo mais cedinho Tô louco por teus carinho, pra dançar um forrozão Forrozinho no pé da serra Uma sanfona, aquela base Raja alegria No meu pé de serra Na sombra do juazeiro Eu faço o dia inteiro, pra ver ela passar Mas ela não vem e eu fico esperando Sozinho matutando, aguardando pro meu bem E toda quinta-feira ela tem arrasta-pé E toda quinta-feira ela tem arrasta-pé Vixe quanta mulher e quanta brincadeira Vai amanhecendo o dia e eu fico esperando Sozinho matutando, mas não vem quem eu queria Oh tanta malvadeza, faça isso comigo, meu Se tem tanta certeza, quer ter o meu coração Na outra quinta-feira, passe logo mais cedinho Tô louco por teus carinho, pra dançar um forrozão Parece até a puxada de sanfona de seu taginho Que me ensinou a puxar a vida Oh! O amor que eu guardei pra você Não suportou mais esperar Depois de tanto tempo, agora não dá Tudo que eu planejei pra nós dois Fiz com muito amor e carinho Quando eu lhe falei, você disse depois O amor que eu guardei pra você Não suportou mais esperar Depois de tanto tempo, agora não dá Tudo que eu planejei pra nós dois Fiz com muito amor e carinho Quando eu lhe falei, você disse depois Depois de tudo que passei Depois do peito furar Depois do corpo esquecer Já não quero lembrar Agora vou Agora vou, vou seguir meu caminho O que passou? O que passou me serviu de lição Pro meu amor, você nunca deu atenção Deixa o meu coração, pois agora não dá mais O amor que eu guardei pra você O amor que eu guardei pra você Não suportou mais esperar Depois de tanto tempo, depois de tanto tempo Agora não dá O que passou me serviu de lição Pro meu amor, você nunca deu Deixa o meu coração, pois agora não dá O que passou me serviu de lição O que passou me serviu de lição O que passou me serviu de lição É madrugada É madrugada, me levanta e olha a lua É madrugada, me levanta e olha a lua Me fazendo enlouquecer É a saudade de você me perseguindo De segunda a domingo Me fazendo enlouquecer Ai, a saudade me acunha Eu vou roendo unha Vejo o dia amanhecer Ai, a saudade me acunha Eu vou roendo unha E ai, vejo o dia amanhecer O dia vai amanhecendo A gente vai roendo Roendo E a saudade apertando O coração É saudade É madrugada, me levanta e olha a lua E o que eu vejo Dentro dela é só você Fico tomado de paixão e de desejo Me faz sonhar, me faz me ver com você Hoje procuro o sentido de minha vida Nessa procura sonho acordado com você É a saudade de você me perseguindo De segunda a domingo Me fazendo enlouquecer É a saudade de você me perseguindo De segunda a domingo Me fazendo enlouquecer Ai, a saudade me acunha Eu vou roendo unha Vejo o dia amanhecer Ai, a saudade me acunha Eu vou roendo unha Eu vou roendo unha Vejo o dia amanhecer Aí eu sonho acordado com você toda noite Tô roendo unha Roendo unha O dia amanhecer E a saudade apertando o peito Eu vou roendo unha Um dia amanhecer E a saudade me acunha Eu vou roendo um sol Eu vou roendo um sol Eu vou roendo um sol Por causa da fogueira do senhor São João Por causa da ribeira e da animação Por causa da sanfona e do meu baião Por causa disso tudo sofre meu coração Mas eu tenho certeza nessa ocasião Ela só lembra deu nas noites de São João Mas eu tenho certeza nessa ocasião Ela só lembra deu nas noites de São João A lua e a fogueira aumentam seu clarão Minha companheira é a solidão O balão vai levar essa recordação Por causa disso tudo sofre meu coração Mas eu tenho certeza nessa ocasião Ela só lembra deu nas noites de São João Mas eu tenho certeza nessa ocasião Ela só lembra deu nas noites de São João Por causa da fogueira do senhor São João Por causa da ribeira e da animação Por causa da sanfona e do meu baião Por causa disso tudo sofre meu coração Mas eu tenho certeza nessa ocasião Ela só lembra deu nas noites de São João Mas eu tenho certeza nessa ocasião Ela só lembra deu nas noites de São João A lua e da fogueira do senhor A lua e da fogueira aumentam seu clarão Minha companheira é a solidão Minha companheira é a solidão Minha companheira é a solidão O balão vai levar essa recordação Por causa disso tudo sofre meu coração Mas eu tenho certeza nessa ocasião Ela só lembra deu nas noites de São João Mas eu tenho certeza nessa ocasião Ela só lembra teu nas noites de São João Vou pra fogueira assar uma espiguinha De milho verde pra entregar você, oi Sapecadinha com encanto e amizade Pelas brasinhas desse amor por você Sapecadinha com encanto e amizade Pelas brasinhas desse amor por você Eu peço a São João Que alume o caminho Do seu coração Te encontro ao meu De tanto esperar Peço demora e não Mas por que razão Quer me machucar? São João dormiu, dormiu e acordou Atenda o meu pedido, São João mandou São João dormiu, dormiu e acordou Atenda o meu pedido, São João mandou São João dormiu, dormiu e acordou Atenda o meu pedido, São João mandou Ordem de São João tem que ser cumprida Vou pra fogueira assar uma espiguinha De milho verde pra entregar você, oi Sapecadinha com encanto e amizade Pelas brasinhas desse amor por você Sapecadinha com encanto e amizade Pelas brasinhas desse amor por você Eu peço a São João Que alume o caminho Do seu coração Te encontro ao meu De tanto esperar Peço demora e não Mas por que razão Quer me machucar? São João dormiu, dormiu e acordou Atenda o meu pedido, São João mandou São João dormiu, dormiu e acordou Atenda o meu pedido, São João mandou São João dormiu, dormiu e acordou Atenda o meu pedido, São João mandou São João dormiu, dormiu e acordou Atenda o meu pedido, São João mandou Ei, menino, São João falou, tá falado Ei, saudade de Luiz Rosário Naquelas noites em São João Nossas noites tão brasileiras Ei, menino São João falou, tá falado Ei, saudade de Luiz Rosário Ei, menino